Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo dois lançamentos da benda no Salão de Pequim. Coloca a imagem aí produção, a primeira é essa gingila, uma pober de 450 centímetros cúbicos. Mas antes de entrar nos dados dessa motocicleta, vou fazer quatro pedidos. O primeiro é compartilhar um vídeo com um amigo que gosta de moto. O segundo é deixar um like. Terceiro, se inscrever no canal. Quarto, deixar um comentário. Aí está o standard da benda no Salão de Pequim. Vamos começar a falar os dados da gingila 450, a bober. Mostra a imagem aí produção. Aí está um motor de 450 centímetros cúbicos, um 4-tempo, um V2, um DOHC com 4 válvulas por cilindro com refrigeração líquida. Despertando 50,3 cavalos, 45 Nm, uma caixa de câmbio de 6 velocidade, embreagem deslizante, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Vemos um tanquinho com capacidade para 16 litros, um assento monoposto, altura do assento 700 milímetros, moto full LED, seta, farol e DRL em LED. Conjunto de iluminação traseiro em LED colocado no anti-spray. Painelzinho TFT, USB, aplicativo para celular. Suspensão dianteira invertida. Pneu dianteiro 130-90-16, calçado numa roda de liga leve, freio a disco com ABS de dois canais e TCS. Suspensão traseira monoshoque. Pneu traseiro 180-80-16, senhoras e senhores. Calçado numa roda de liga leve, freio a disco também com ABS. Esse é o segundo lançamento, a custo chinchila. Vamos falar do mesmo motor de 450 centímetros cúbicos. Aí está um tanquinho com capacidade para 16 litros. Primeira diferença, um assento bipartido. Espuma generosa, tanto piloto quanto carona. A altura do assento, 700 milímetros. Moto full LED, seta, farol, DRL. Conjunto de iluminação traseiro em LED. Painel de TFT, tomadinho USB, aplicativo para celular. Suspensão dianteira invertida. Pneu dianteiro 130-90-16, calçado numa roda de liga leve. Vamos para a suspensão traseira. Primeira diferença, senhoras e senhores. Dois amortecedores convencionais. E o pneu também é menor. O pneu é um 150-80-16, calçado numa roda de liga leve. Freio a disco com ABS. Transmissão por correia. Dispensa manutenção e é mais silencioso. E eu vou fazer três pedidos para deixar o like, deixar um comentário e se inscrever no canal que fortalece. E vem mais lançamento pela frente. Agora, esse é o segundo vídeo do domingo. Mas segunda-feira tem mais novidade. Obrigado por assistir os nossos vídeos.